Olá pessoal, tudo bem? Moisés da Cellmaster mais uma vez para mostrar um stencil que chegou para gente aqui. Ele é mais para CPU e ele comporta vários modelos de celulares. Ele tem um código aqui em cima chamado MI8, não quer dizer que ele vai fazer Xiaomi, porque é de acordo com a numeração de KDIC que ele vai estar fazendo alguma outra coisa aí. Então assim, você consegue localizar ele também os modelos suportados por MSM 8996. É um stencil de excelente marca, de excelente qualidade. Dá uma olhada aqui que ele é 0.12 milímetros. Às vezes está um pouco sombreado o vídeo por causa do reflexo. Porém, quanto mais fino ele é aqui, que existe de 0.12, 0.15, 0.20, 0.25, quanto mais fino, mais qualidade ele tem para fazer serviços assim delicados, tá? Geralmente o pessoal que faz isso daí busca esse tipo de stencil aqui. Porém, se você colocar calor em excesso, falando isso para os iniciantes, claro, calor em excesso pode fazer com que empenhe ou envergue essa existência aqui. Então, o ideal é que você compre uma pasta de solda que a gente tem aí de 138 graus o ponto de fusão, ou 158. E se você já tem a pasta de 183 graus, que é a pasta normal, né? Que a gente fala que é a mais dura que a gente tem aqui na loja também, que é a mais utilizada por todo mundo, que você utilize o calor perto de 200 graus, para evitar até de danificar o IC que você está substituindo aí, né? Fazendo o reballing e também que o stencil acaba envergando. Essa informação passou para a gente, foi o fabricante de várias marcas de stencil. Valeu, pessoal. Até a próxima.